Sou a Júlia, sou de São Paulo, sou da Marcha Mundial das Mulheres. Primeiro gostaria aqui de reivindicar a parte da fala da companheira que veio aqui falar da questão do empreendimento solidário dela, que ela disse nós estamos aqui debatendo as nossas convergências, mas será que quando nós voltarmos para os nossos territórios, para as nossas atuações, no nosso dia a dia, nós vamos levar todo esse debate que a gente teve aqui? A gente está fazendo um grande debate sobre a questão das mulheres e é muito importante que todos os movimentos sociais, não só os movimentos específicos de mulheres, tratem dessa questão. Outra coisa que falaram muito aqui da mercantilização da vida, e se eu disser aqui que a mercantilização da vida é algo estruturante do capitalismo, ninguém vai negar. Mas se a gente entra nas especificidades e começa a colocar pingo nos livros, algumas pessoas já vão começar a se incomodar. O que é mercantilização da vida para as mulheres, por exemplo? Porque se tem grandes obras da Copa do Mundo, por exemplo, Belo Monte, que acabam reforçando redes de prostituição. E diferente do que muitas pessoas pensam, a prostituição não é o livre exercício da sexualidade das mulheres. A prostituição ela é muitas vezes causada por tráfico de mulheres, e início de liberdade não tem nada. Então quando a gente fala de mercantilização da vida, a gente precisa colocar os pingos nos livros. A gente precisa falar que a mercantilização da vida para as mulheres é a prostituição, é a mercantilização do corpo das mulheres. E não adianta a gente querer propor coisas para superar o nosso sistema, que a gente não faz o diagnóstico certo, porque não adianta a gente dar o remédio X para a doença Y. Então se a gente quer fazer um diagnóstico radical para conseguir propor coisas radicais que mudem o nosso sistema, então é preciso que a gente comece aqui a fazer um debate muito sério de que a questão das mulheres não é um adorno na nossa discussão. A questão das mulheres é estrutural do capitalismo, e não dá para a gente discutir mulheres sem discutir capitalismo, e não dá para a gente discutir capitalismo. e uma mudança radical da nossa sociedade sem discutir a questão das mulheres.